A gente deve ter uma maioria de torcedores do Flamengo ajudando vocês a buscar mais um jogo. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil porque a equipe do Havaí, mesmo estando ali na zona de rebaixamento, é uma equipe muito boa, muito qualificada, tem seus méritos. A gente tem que ir com o melhor pensamento possível, entrando em campo do jeito que a gente sempre vem entrando, sempre com o pensamento de ganhar. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas vamos trabalhar essa semana aqui para chegar lá no sábado e fazer uma bela partida. Boa tarde. Então, um pouquinho desse momento do time, semifinal de eventadores, líder do brasileiro. Nesse momento, é aquele momento que contém um pouco a animação, a euforia, manter os pés no chão para continuar nessa quadra? É verdade, verdade. Ainda não ganhamos nada, estamos na semifinal da Libertadores, que é muito importante, mas não ganhamos nada ainda. Pés no chão, continuar trabalhando, como a gente sempre vem fazendo, que no final as coisas vão dar certo. Mas sempre com o pézinho no chão, para que no final dê tudo certo. Nesse momento, começam a surgir muitas daquelas inquérences. Qual é o melhor jogador do Flamengo no momento? O teu nome sempre aparece ali, entre os melhores. Você acaba de chegar, se adaptou rapidamente. Por que a tua adaptação tem sido tão rápida, Aldir? Como eu falei já em outras entrevistas, não só para um jogador de futebol, para qualquer pessoa que trabalha. Tu chega num ambiente de trabalho onde você é bem recebido, onde as pessoas te dão toda a confiança para você trabalhar. Acredito que você acaba se adaptando mais rápido, não só no futebol, como até vocês mesmos na reportagem. Tudo onde você chega é bem recebido, fica melhor para trabalhar. Desde quando eu cheguei aqui no Flamengo, fui muito bem recebido e estou me sentindo à vontade desde o primeiro dia. Boa tarde, Gerson. O Flamengo é um grande treinador. Eu respeito aquilo que ele falou. Mas a gente sempre trabalhando com os pés no chão, devagarzinho. A gente vai conquistando o nosso espaço. Como você falou, vai ser um jogo muito difícil, mas a gente primeiro tem que pensar no Havaí, que é o nosso jogo agora. Como eu aprendi no futebol, o jogo mais importante é sempre aquele jogo que vem primeiro. Então, o jogo mais importante para a gente agora é o Havaí. Depois tem o Santos. Depois, quando estiver perto da Libertadores, a gente vira a chave e começa a pensar no Grêmio. Obrigado, Gerson. Obrigado. Tchau. O Gerson, o Rodrigo Bueno, pegou a camisa do Cuadjar agora, né? Ele deu a número 8. E pelo jogo de domingo aí, o Flamengo já nem lembra mais do Cuadjar. Ah, nem lembra mesmo porque, primeiro, muita gente se sentiu traída, né? Com a saída da forma que ele saiu. O pessoal não quer ver mesmo mais o Cuadjar. E fala-se na chegada do Marquisio, jogador italiano. Você vê como é que o Flamengo está mirando muito fora da casinha, buscando no exterior nomes. Se é para chegar alguém que chegue alguém com um nome. Está livre no mercado, o negócio pode acontecer. Agora, o Gerson, ele era o cara de segundo volante. O Jesus, quando chegou, a gente mostrou aqui o primeiro amistoso dele, contra o Madureira, né? No Ninho do Urubu, ele falou assim, o Flamengo tem poucos segundos volantes. Eu quero um cara como esse, a Gávea. E aí, ele já deslumbrou o Gerson, apareceu a possibilidade. E o Gerson está jogando muito. Ele só fala muito do Gabigol, que aliás está pegando de novo a irmã do Neymar, né? Ele está fazendo gol até... Ah, Nelson Rubens. Não é? Não, ele está de novo. Eles estão namorando. Isso é problema do cara, amigo. Ele está fazendo gol, a fase dele é tão boa até na família do Neymar. Os caras que eu vou saber aqui, os caras não falam. Ele não falou no sentido pejorativo. Não, mas eu estou falando assim, é que a fase do Gabigol é tão boa, que a Gabigol também está fazendo gol até na família do Neymar. Mas eu quero dizer que o Gerson está numa fase exuberante também. Vou respeitar. Só que ele fica, lógico, aparece menos que a Rascaeta, Bruno Henrique e tal. Enquanto o Palmeiras ele jogou bem, apareceu bem, bastante. Bate bem de esquerda, organização do jogo. E vamos ver, enquanto não tiver o Marquísio, se é que não vai aparecer o Marquísio, e tem boa chance para mim, mas Arão contra o Palmeiras junto com o Gerson deram conta do recado da cabeça de área. Quem foi que você é deprimido? Está transtornado. O que foi? Ele está transtornado aqui. Precisamos respeitar. Não, respeitar não. É namorado, mulher. Essas coisas pessoal não podemos falar. Não é. O que o Gabigol faz com quem ele sai, com quem ele... A fase dele é boa, isso eu estou falando pelo jeito. O que interessa para a gente é a fase dele dentro de campo, que o cara está cansando de fazer gol. É o melhor momento da carreira do Gabigol. Não tenho dúvida disso. Melhor fase do Gabigol até hoje. Ele vai superar todos os números dele, não tenho dúvida disso. O Gabriel está fazendo realmente uma... Na equipe do Flamengo, claro que o entorno ajuda, o entorno é favorável, Arrascaeta, Everton. Nossa, tem tanto jogador Bruno Henrique, tem tanto jogador bom, que acaba o entorno ajudando muito. Gerson, né? São Arão. E a defesa é boa. Tudo funciona legal no time do Flamengo. E quando tudo vai bem, o cara que tem a qualidade da definição, tem o poder da definição, ele vai levantar quantas placas ele quiser. Hoje tem gol, tem gol do Gabigol. Ele está sensacional, está arrebentando. Na minha modesta opinião, ele tem condições de vestir a camisa da seleção brasileira. Na minha modesta opinião, não tem nenhum centroavante hoje no futebol brasileiro, e nem fora do Brasil, que faça tanto quanto o Gabriel está fazendo pelo Flamengo. Obrigado, Pascoal. Foi a mesma coisa e vamos dar nome aos dois. O Firmino é um jogador que joga bem no Liverpool. Na seleção brasileira, ele nunca jogou nada. Nunca jogou nada. Então está na hora de dar uma oportunidade para o Gabriel. Você falou que é Bruno Henrique e Gabigol, a dupla de ataque? Pô! Bruno Henrique? Pô! Agora! Opa! Por que não? Então, ah, mas o Firmino, ah, ele é marcado pelos melhores jogadores do mundo. É o Flavinho falando isso, é o Flavinho, é o Flavinho. É o Flavinho. É, 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 eu defendo o jogador falar um negócio desse, é bem vocês aí. Vamos!